E ela não sai da minha cabeça, me na vez que pensa Tô tentando sair com você, mas tá difícil de te convencer E se você deixar nós tentar, me dá uma deixa que eu vou correndo Aí te ver que tá difícil de te esquecer Me desculpa mina, mas tuas roupa não combina Então vem aqui e tira que nós fica no colchão Então nem vem na minha frente que o tato é diferente Tua blusa igual tapete que só fica bem no chão Aqui desgraça, paixão que não passa Alguém tira ela da minha cabeça, por favor Vem na minha casa, sabe que me avala Mas ela continua brincando com o meu amor Porque essa milha da puta tem uma cara de princesa Mas não para com a bunda, dança até cima da mesa E se eu quero com certeza, minha cabeça ainda pensa Se ela é cobra, eu também gosto, só não vem, sou cara presa Essa milha da puta tem uma cara de princesa Mas não para com a bunda, dança até cima da mesa E se eu quero com certeza, minha cabeça ainda pensa Se ela é cobra, eu também gosto, só não vem, sou cara presa Me desculpa mina, mas tua roupa não combina Então vem aqui e tira que nóis fica no colchão Então nem vem na minha frente que o tato é diferente Tua blusa igual tapete que só fica bem no chão Ah que desgraça, paixão que não passa Alguém tira ela da minha cabeça por favor Vem na minha casa, sabe que me abala Mas ela continua brincando com o meu amor Ah que desgraça, paixão que não passa Alguém tira ela da minha cabeça por favor Vem na minha casa, sabe que me abala Mas ela continua brincando com o meu amor Parada parada Vem na minha casa, sabe que me abala